Amigos da Academia Brasileira de Letras Quando, em 1968, João Cabral lançou as suas poesias completas, neste livro, nas orelhas, ele anotou Não tem curso superior, mas considera equivalente a uma faculdade de filosofia e letras o que aprendeu com Willy Levine e depois com Joaquim Cardoso. Joaquim Cardoso, mestre de João Cabral, grande poeta pernambucano, ele, Joaquim Cardoso, também calculista, calculista da equipe de Niemeyer, calculou Brasília inteira, era um poeta tido como um bissexto por Manuel Bandeira. Em 1960, ele publicou Signo Estrelado e um poema deste livro, intitulado Canção Elegíaca, fascinou o grande crítico José Guilherme Merquior, que, aos 24 anos, lança o seu primeiro livro de ensaios, Razão do Poema, e escolhe exatamente o texto, o poema de Joaquim Cardoso, como o seu ensaio de abertura. E, nesse tempo que vivemos de tantas perdas, de tantas mortes, talvez devêssemos retornar a essa canção ungente, essa canção dolorida, mas de uma remota e discreta esperança, que se chama Canção Elegíaca, de Joaquim Cardoso, poema que agora eu começo a ler. Quando os teus olhos fecharem para o esplendor deste mundo num chão de cinza e fadigas e de ficar de joelhos. Quando os teus olhos fecharem aonde murchar as espigas, aonde cegar os espelhos. Quando os teus olhos fecharem e as tuas mãos repousarem no peito frio e deserto, onde morreram as cantigas. Irá ficar, desde sempre, entre ilusões inimigas meu coração descoberto. Ondas no mar traiçoeiras a mim virão de tão mansas lamber os dedos da mão. Serenas e comovidas, as águas regressarão ao seio das cordilheiras. Quando os teus olhos fecharem, aonde sofrer eternamente todas as coisas vencidas, profundas e prisioneiras. Aonde cansar as distâncias, aonde fugir as bandeiras. Sopro da vida sem margens, fase de impulsos extremos, o teu hálito irá indo, longe e além, reproduzindo, como um vento que passasse em paisagens que não vemos. Nas paisagens dos pintores, comovendo os gerações, perturbando os crisantemos. O teu ventre será terra, erma, dormente e tranquila, de savana e de pau. Tua nudez será fonte, singida de aurora verde, a cantar saudade pura de abril, de sonho, de azul, fechados. ao anoitecer. Ao anoitecer.